E você esclarecer para nós o que aconteceu, certo? Sim. Você já foi apresentado também na Guarda Infância, né? Sim. Eu vou falar com vocês. Gostaria de saber o que aconteceu aqui. Você pode falar para nós. É, desde o começo. Isso, desde o começo. É o Douglas, né? Trabalhava com o meu pai, daí fez uma carne e ele veio lá. Daí deu uma treta. Puxa mais perto do microfone e fala mais alto aí para o jurado lá para vocês ouvirem, tá? Sim. Daí que nem veio lá em casa, lá e... Daí eu tinha um cano lá, colocava uma bombinha, né? Eu vou mostrar para ele, ele queria acender e... Embaixo morava o... Um médico, um txarope. Daí, dali começou a discussão, né? Que ele queria estourar a bombinha e eu não queria que estourava. Caso que se não, depois o médico vinha lá e chamava a polícia e já ia incomodar nós lá. Daí ele pegou e... Daí o meu pai discutiu com ele, né? Que aconteceu que... Eu ia girar o cano, ia bater nele e ele falou que quando eu fui guardar as coisas, se eu fosse bater nele, eu ia bater e morrer, né? Aí, quando eu voltei, já estava discutindo. Daí meu pai mandou ele embora e ele não queria ir a pé. Ele ficou mexendo no celular lá de pé. Aí, ele falou que não sabia com quem estava mexendo, né? Quando ele foi embora, daí nós ligamos pra ele, que eu queria saber onde ele morava, né? Ele falou, eu moro aqui pra cima do fórum, com o número do capeta. Daí nós procurou e eu achei, né? Eu vi a bicicleta dele. Daí foi na hora que eu entrei lá, né? Daí o Charles foi mais na frente, ficou na janela lá. Daí ele estava deitado. Daí eu estava com o canivete na cinta, né? Daí eu pulei a janela, a hora que ele veio pra cima. Daí ele era pra pegar no pescoço dele, mas ele pegou aqui debaixo, nesse osso. Daí depois, ele foi correr pro quarto. Daí lá, eu purei ele com o cotovelo aqui no pescoço. Mais um. Daí ele foi correr pra cozinha pra pegar uma faca, alguma coisa. Deu uma rasteira nele. Daí, de vez eu pegar o canivete, daí eu deixei ele quieto, né? Pegou uma chave de fenda e de mais quatro no mesmo buraco. Daí deu um matalhão nele, uns dois minutos, três minutos. Daí ele estava lá, deitado. E daí se bateu, quebrou o vidro da fogão a gás. Aí eu dei dois pisões saindo a cabeça dele, tirei minha camisa, me lavei, usei a dele lá e fui embora. Fui pra casa, daí depois disso, de umas voltas na cidade, daí fui morar lá pra São Cristóvão. E qual foi a participação do Charles? A única participação dele foi assim, que ele só pisou no pé do cara e foi constado no papel lá, uma facada e eu acho que as quatro facadas que constou foi por causa da chave de fenda, né? Que deu mais buraco, que abriu alguma coisa. O Charles, eu acho que ele não deu nenhuma facada. Eu vi que ele veio uma hora nas costelas, mas ele não levou nenhuma facada nas costelas, o Douglas. E vocês foram lá pra matar o cara? Eu fui pra matar, eu queria matar o cara. E o Charles? O Charles eu não sei, né? Tem que pedir pra ele, eu sei. Não posso falar por ele. E o motivo disso foi? Que ele ameaçou meu pai e eu, e falou que não sabia no que ele estava mexendo. E daí estava mexendo no celular e foi pra casa, né? Eu achei que ele ia fazer alguma coisa, que eu não conheço a família dele, ninguém. Só ia saber o que ele queria fazer. E você entrou na casa dele por onde? Pela janela. O Charles ficou do lado de fora. Daí depois que ele pulou, né? Primeiro eu entrei, pela janela também. Onde é que é a casa dele? O número eu não lembro, mas eu tenho no celular, só que o celular... É, acho que... Alguma coisa, 8 mil ou 300. Teve mais contato com a vítima ou não? Com o Douglas? Na hora do crime? Não, depois? Não. Daí logo eu fui preso, né? Seis meses. Ficou internado? É. Onde o seu? Seis meses. Seis meses? Cascavel. Então tá bom. Algo mais que o senhor se lembra lá no dia? Ah, por enquanto só isso. Só isso. Vocês acharam que ele tinha morrido ou não? É, eu achei que ele tinha morrido porque ele tava sangrando e não respirava mais, né? Aham. Tava deitado no chão lá. Tá, e daí você surgiu por quê? É, por causa que a mulher, acho que a dona da casa, que ele era alugada pra ele, veio lá, né? Daí eu falei pro Charles, vamos embora, né? Daí, né? Quase que eu ia esquecer os canivetes, mas aí o Charles pegou. Daí foi embora. Tá. E vocês foram embora com o quê? De a pé? De a pé. O que é isso que eu ia dizer do... do dono serido lá na casa do teu pai lá? Porque o meu pai tinha convidado pra vir comer uma carne, né? Daí, nós não tínhamos noção do que podia acontecer, mas... Daí era pra vir no sábado e ele veio no domingo, né? Meu pai, o Charles, buscou ele de moto Depois levou Daí tem mais uma coisa, não sei se eu posso falar O Charles, antes dele ir embora Tinha um carregador dentro da casa lá E uma faca branca, pequena Que eu tinha usado pra cortar a carne Aí o Douglas colocou na mochila A faca e o carregador dele E depois, quando o Charles estava indo com a moto lá Ele arrancou a faca e tentou acertar o Charles Falou que se ele não fosse dar a moto pro Douglas Ele ia meter a faca nele Daí, eu não vi Mas o que o Charles me falou E que eu vi o risco na pança dele ali Que a faca passou E o meu capacete quebrado Daí, quando a polícia veio pra vir O Douglas falou pro Charles Que não era pra contar pra polícia Que ficava tudo bem E pediu desculpa O Charles não contou na hora Daí o Charles perdeu a moto E o Charles perdeu a moto Daí ele voltou lá pra casa de você Daí você decidiu vir E matar o Douglas O Charles não tava muito querendo vir Mas daí eu meio que fiz a cabeça dele Falei um pouco Daí Eu ia pegar uma faca maior Só uma faca Só que daí eu levei um canivete Que o Charles falou por causa da polícia Uma faca desse tamanho mais ou menos Daí eu levei canivete Por causa que isso não mostra muito Sim E o Charles veio com faca também ou não? Um canivete lá Eu acho que o meu canivete tá preso aí Não sei Então tá bom Eu tô satisfeito Eu vou passar a palavra ao doutor Tiago Pra fazer algumas perguntas pro senhor Depois dos defensores, tá? Perfeito Se eu achar necessário Eu complemento aqui não, tá bom? Tá, eu tenho algumas questionamentos Porque a dinâmica dos fatos aqui Fica bem clara Na cabeça dos jurados Pra que eles possam julgar aqui O fato hoje Da melhor forma possível Então o senhor disse aí Que teve uma questão lá antes Na casa do senhor Em que o Douglas Entrou dentro da casa do senhor E pegou uma faca, foi isso? Sim, ele colocou na mochila Quando ele ia embora Entendi E pra que ele pegou essa faca? Às vezes com medo Que o Charles ia fazer alguma coisa Ou ele já tava pensando Ia assaltar o Charles, né? Pra pegar a moto Ah, então o Douglas Que é a vítima aqui Ele tentou assaltar o Charles, foi isso? E daí, como que foi essa situação aí? O que que você sabe disso aí? Eu não tava presente O que eu consegui dos autos É, o que eu consegui dos autos É que o Charles foi levar o Douglas em casa É, foi levar embora Pra não dar mais confusão De moto Sim Tá, e daí? Daí levou ele Daí quando chegou na frente do Aqui na frente do fono Daí foi que ele arrancou a faca Ali naquele lote vazio que tem Tá Você sabe? Tá E daí ele arrancou a faca Pra fazer o que? Pra levar a moto? O Douglas arrancou a faca E falou agora Você vai embora Se não, leva a moto Daí o Charles deu Os últimos três passos pra frente E deu uma capacetada Nele nas costelas, né? Aí foi que ele tentou Dar a facada E o Charles pulou pra trás Eu acho Peraí, eu não entendi Tirou a faca E falou Você Você vai embora Ou eu levo a moto Ou ele já queria levar a moto? Ele já tava na intenção De levar a moto Ah, tava na intenção Ele já deu a abordagem, né? E não levou por quê? Por causa que o O Douglas O Charles pulou pra trás Não acertou as facadas Daí de certo Com a capacetada Caiu a faca, né? Daí alguém viu Chamou a polícia A polícia de certo Chegou na hora ali Tá, e aí a polícia Chegou tão rápido assim Eu não sei como é que foi Tá E E essa faca branca Sabe de onde que ela tá? É Ela tava jogada Num lote vazio Daí eu peguei ela de volta Daí não sei se tá na casa Do meu pai ainda Ou se ele jogou fora Mas deve tá lá Tá, mas então você Interceptou essa faca? Sim, peguei de volta Que era a minha A faca não ficou com o Douglas? Não Entendi E com relação a essa questão Dos capacetes aí Como que foi? Você foi lá no local Pegar o capacete? Depois que o Charles foi solto, né? Aham A polícia só acordou ele Conversou e levou a moto E Não tinha umas Parcelas pagas, né? Alguma coisa lá Aí o Charles Foi pra casa E levou o capacete junto Só trincou A viseira da frente E o outro capacete O Douglas levou Que era o do Charles, né? Aqui a frente é aberta Tá E daí Quem que levou esse capacete Lá pra sua casa de volta? Não sei Pra não deixar jogar Mas quem que levou? O Douglas levou O Charles levou O meu capacete, né? Que ele emprestou pro Douglas Entendi E daí Com relação a essa faca aí Pra ficar bem claro Que eu não entendi muito bem Como que você achou ela no lote? Você procurou no lote? Falei Ah, vou procurar nesse lote aqui Porque possivelmente Tem uma faca aqui Foi assim? Então Eu fui quando Aconteceu isso aí Que o Charles não tava vindo logo Daí eu desci lá na polícia Pra ver se não tinha sido preso Daí eu joguei o verde Eu pedi assim Que Se o Charles não tinha caído Sem capacete Alguma coisa Se ele fosse tá por ali Você ia falar Daí não tava Eu voltei lá em casa Daí eu vi o Charles Daí eu conversei com o Charles Tudo Daí era pra ser que a faca tava jogada Né? Que ele falou Ah, daí você foi Eu tô no local E achou a faca Ele falou um pouco Pra cima do fora Só que eu achei que era Do lado de cá do fora Daí eu vi a faca jogada Peguei e levei embora Primeiro eu vi a faca Daí eu voltei pra casa Falei pro meu pai Daí ele falou Vai lá e pega Daí eu voltei e peguei Entendi Tá E daí É com relação a localização Da casa do Douglas No momento lá Da confusão na casa Do seu pai Vocês não sabiam Onde o Douglas morava Não Nós achou a bicicleta Aqui Nós vi a bicicleta dele Você estava andando E achou a bicicleta Sim Tá, mas aí Aqui ó O O No caso aqui O Charles Ele trabalhava Com o Guido Não era Sim Conta dos autos aqui Que o Guido Que vocês procuraram O Guido num bar Pra saber onde Não, isso era pro programa Também Então vocês procuraram Sim Então vocês não acharam A bicicleta Ó, essa é a bicicleta Do Nós queríamos saber Onde que ele morava Mas daí Vocês procuraram Sim Mas por que vocês negaram Ou só negaram Essa informação Nos autos Não tem isso Quem falou isso Que só o Guido Não foi falado Em nenhuma Não Audiência Por vocês não Então vocês Então foram até o Guido Não tem Não Eu não sei se é valido Da infância Então vocês foram Até o Guido Pra saber Onde o Douglas morava Daí o Guido Não passou a informação Daí nós Fomos pro Lá sozinho Aí daí achou a cara Daí se chegaram lá Cada um tava com o canivete Ou os dois canivete Tavam contigo Não Um tava com o Charles E um comigo E o Douglas não queria ir lá O Douglas não queria ir O Charles O Charles é a 20 É o Abel O Charles não queria ir Pra matar Ele mesmo assim Pegou o canivete Foi isso? Não sei se ele queria matar Ou não Mas Que nem de começo Ele não queria ir Mas depois ele foi junto Entendi Esse capacete aí ficou muito destruído Essa briga ali de frente ao fórum? Estragou bastante? Não Só quebrou a viseira Assim dava para o mar Há um depoimento aqui nos autos Que o seu pai fala Que viu Viu o Charles chegando lá Com o capacete todo destruído Então não é o seu Esse é o outro capacete Não Esse aí é o que tava com o Douglas Esse tava com o Douglas Ou com o Charles Não sei quem tava usando Esse capacete meu O Charles tava usando O Douglas foi com o do Charles Aí aquele capacete tava com a viseira quebrada Só que eu me lembro A metade da viseira tava lá ainda Você consertou essa viseira? Não Eu joguei fora Ele não apresentou na delegacia Esse capacete aí quebrado? Eu não apresentei Tá Posso aqui dos autos também Para esclarecer aqui para os jurados Que há uma imputação aqui Em desfavor do Douglas Do Charles Em relação a um furto de um celular Como que é essa história desse celular aí? É Quando nós tava lá Na cena do crime Daí Nós que deu umas picudas nele Ele tava desmaiado, né? Mas ficou acho que mais uns 2, 3 minutos lá dentro Aí eu fui virar pra me achar a camisa Que a minha tava suja, né? Eu não podia sair andar assim, né? Eu me lavei, usei minha camisa Daí depois nós fui procurar, né? Nós entrou no quarto dele Daí o... O Charles acho que pegou o celular Em cima da cama, em algum lugar, não sei Daí pegou e colocou no bolso Eu não via ele colocando na hora, né? E daí nós olhou a TV lá Daí eu pensei que ia quebrar a TV Mas eu deixei quieto Daí a mulher... Não, ia dar um socão na TV pra quebrar Daí pulou fora Por causa que a mulher chegou, né? Ah, tem uma parte que eu não falei certinho, né? Não pode falar Quando a mulher chegou Eu tava dentro da casa, né? E o Charles tava lá fora já Não tinha pulado quando a mulher chegou Daí... O Charles pulou depois? O Charles... Eu entrei antes que o Charles na casa De a sua casa O Charles saiu primeiro que eu depois E daí eu ia sair depois, né? Só que daí a mulher chegou Daí a mulher pediu Cadê o Douglas? Escutou, de certo? Ele dá uns gritos lá E os pés batendo, né? Aí falou que veio pegar a bicicleta Pra consertar, né? Aí o... Ela falou Mas o Charles tá onde? Não, eu vim pegar a bicicleta pra consertar Ele queria sair fora Mas a mulher não ia embora, né? Ela tava desconfiada já Daí o Charles bateu na porta Ô Douglas Eu vim pegar a bicicleta Eu peguei e pulei a janela já logo Daí a mulher se assustou um pouco Mas ele foi embora Essa parte, né? Eu tinha falado, né? Assim, lá na delegacia Quando o senhor foi ouvindo O senhor disse que Que o Douglas deu uma facada nele Daí agora não... O Douglas deu uma facada? É, o Douglas... Não, o Charles O réu aqui deu uma facada no Douglas Eu acho que deu Porque eu vi uma hora Que ele veio, assim, né? Mas eu não sei se entrou Porque O 11 tá lá no papel Quatro facadas Só que eu dei uma facada aqui E o resto foi na chave de fenda, né? Tá, mas em que momento Que foi essa facada Que o senhor acredita Que o Charles tenha dado na vítima Sendo que ele tava lá de fora Praticamente todo o tempo Depois que ele pulou pra dentro Foi isso? Eu entrei depois O Charles entrou Aham Foi questão de segundo, né? E foi no momento... Esse momento aí Que o senhor acredita Que o Charles Tenha dado a facada na vítima Foi o momento Em que o senhor tava Dando mata-leão na vítima? Foi Foi? Sim Que ele tava dando mata-leão Ele tava pisando no pé, né? O Charles tava pisando no pé O Charles tava pisando no pé Aí nesse momento Ele também deu uma facada O senhor acredita Que ele tenha dado uma facada? Eu não sei se pegou, Maí Não sei se furou, né? Eu só vi o braço dele aqui E já sumiu o braço, né? Entendi Com relação a esse celular Eu consegui dos autos Que depois na volta Lá pra casa do seu pai O Charles tava tentando Desbloquear esse celular Sim Eu também tentei Ajudei, né? Pra tentar desbloquear O Charles não tem celular, né? Ele não tinha Ele ia pegar pra ele? Ah, tá Entendi E daí esse celular Você sabe se esse celular Foi devolvido? O meu pai viu Que eu tava com esse celular E pediu de quem que era, né? Que ele sabia Que nós não tinha Ele mandou eu jogar fora Eu joguei num bueiro Pra cima da casa Que nós morávamos ali Duas, quatro Eu não sei se ele vai estar lá Por causa da chuva Que já deu, né? Foi 2020 Entendi É Agora que com relação A essa outra imputação aqui Hoje Nessa época aí Você tinha quantos anos de idade? É 16 16 anos 16 anos ou 15 anos Alguma coisa assim Nesse churrasco lá Você tava bebendo também Com seu pai lá? Ah Não, no dia eu não bebi Foi depois só que eu bebi Que eu fiz aquela cena Depois eu fui lá e bebi Depois eu não entendi Quando Antes de eu ir fazer A cena do crime Nós tava sentado lá fora, né? Aham Daí Eu tomei uma latinha só Pra não falar que eu bebi Umas duas latinhas de colônia Eu tomei Antes do crime E daí depois Nós virou o caneco, né? Depois que nós fizemos lá E daí vocês foram Bêbados lá Pra Não, nós já tinha feito Não Bebeu pra tomar coragem? Não, não precisa disso aí É Foi isso aqui, ó Antes de eu ir lá Que antes de dar a briga Antes de começar a discussão Com o Charles Com o Douglas, quer dizer Daí eu tomei duas latinhas Daí depois que nós foi lá Fez aquilo Quando voltou Daí eu comecei a beber O Charles bebeu também? É, tomou uns goles lá Não muita coisa Umas seis latinhas Você conhecia o Charles Há quanto tempo? Nesse dia lá? O Charles Ele já conhecia Ele acho que Uns Seis meses por aí Quando eu tava trabalhando Servente, né? O Charles então Sabia que você era menor de idade É, sabia, né? Entre o ocorrido aqui O dia do fato lá Do crime E o dia que você foi ouvido Na delegacia Passaram quanto tempo Mais ou menos? Antes de ir preso? Ou quanto tempo ficou na delegacia? Quanto tempo que você foi ouvido Na delegacia pela primeira vez? Três dias Três dias Aconteceu isso Depois de três dias E depois do fato lá Você teve contato com o Charles? Vocês mantiveram contato? Vocês dois? Porque você disse que voltou Pra casa do seu pai Com o Charles Você tá falando Quando eu fui preso Se eu voltei pra casa? E depois entre o crime E a oitiva sua Lá na delegacia Você teve contato com o Charles? É... Eu e meu pai Fumamos na viatura Nós dois, né? E o Charles na outra Não, não Isso eu tô falando Nos dias Por exemplo Você saiu do crime Você ainda teve contato com o Charles? Ah, depois Antes de ter um preso? É Não tive mais contato com o Charles Porque depois nós Eu peguei a moto Meu pai escondido Pra levar o Charles pra casa Lá no São Francisco Daí depois Então vocês mantiveram contato? Sim No crime lá Vocês nunca dão um sapo um lado Vocês foram lá pra casa do seu pai Você pegou o celular Que tudo Foi isso, né? Daí Quer continuar? Pode continuar Daí levei lá no São Francisco Daí depois de sair Eu não vi mais ele, né? Que daí eu voltei pra lá Daí meu pai queria sair da casa ali Com medo de Que alguém ia vir lá, né? Aí nós Fui lá pra São Cristóvão Daí nunca mais Falei com o Charles Entendi Esses candidatos eram seus? Sei O Charles não tava com nenhum lá nesse dia Tá Ele pegou o emprestado seu Pegou o emprestado meu O Charles foi Ele pegou E tomou o emprestado seu É Não sei se você consegue Puxar a foto ali Você vai mostrar, né? Mas o meu é um Cromado E um da K47 Eu tava com a K47 E ele com o cromado Então vocês dois Saíram lá da sua casa Com o canivete Sim Sabe se o Charles pegou Algum canivete Alguma faca lá na casa do Douglas Na vítima? Não Não foi pego Porque no primeiro momento Que ele foi ouvido aqui Ele disse que ele foi sem canivete Daí ele pegou um lá Não Foi pegado Foi pegado o canivete Eu tenho até foto do meu canivete Foi pegado na sua casa Atrás do seu pai Você já foi com o canivete Já foi O dois Então, mas tudo na O meu tava na cinta O dele eu não sei Na que ele colocou Acho que na cinta também Quando você foi ouvido E daí quando você foi condenado Lá você já tava cumprindo Lá no sense Já no Eu comecei a cumprir Já quando eu fiquei três dias preso ali Porque o sense conta É Do dia trinta Até Tá certo Tu satisfeita Pela defesa O Lucas, bom dia Bom dia O senhor sabe se o Douglas Estava localizado nesse dia, Lucas? Localizado não Tinha tomado seis latinhas, né? Mas ele tava transtornado? Não Não O senhor sabe se ele usou droga nesse dia ou não? Não foi usada droga Enquanto tava lá em casa, não, né? Toda essa confusão Foi por causa dessa arminha aí Desse cano É, por causa desse cano Que vai uma bombinha Bolita, né? É E aí ele começou a embaçar Lá dentro da sua casa É Teu pai não aceitou também Meu pai não aceitou desaforo Só mandou ele embora, né? É Ele não foi No momento ele ficou de pé ali Mexendo no celular Falou que não sabia com quem tava mexendo, né? Sim Só que daí meu pai mandou O Charles levar ele Já que tinha trazido, né? Tá Lucas, foi a primeira vez Que esse rapaz entrou na sua casa? O Douglas? O Douglas, desculpa É, sim Foi a primeira vez que eu levei lá Você nunca tinha Falado com ele? Você nunca tinha encontrado ele? Eu vi ele umas cinco vezes Assim, antes dele vir lá Que ele tava trabalhando lá Com o Guido, né? Daí Depois que ele veio lá em casa Lá Daí é a primeira vez Que ele veio lá na casa O senhor sabe se esse rapaz Tinha sido preso Alguma coisa parecida Eu não sei Não conhecia ele Não conhecia ele É Foi Não sei se você vai se lembrar Sei lá No dia dos Fábios Lá foi furtado algum dinheiro Foi encontrado algum dinheiro com o Douglas? Lá na casa? O Douglas não foi furtado nenhum dinheiro Só o celular mesmo A única coisa E eu peguei uma camisa dele, né? Tá Depois do fato Você chegou a ter contado Alguma vez com o Douglas? Como assim? Depois que eu tinha a sua casa O senhor recebeu Uma medida de internação Correto? Sim Ficou seis meses Sem esse cascadão Correto? Sim Você chegou a ter Depois de tudo isso Ele encontrou o Douglas? Nunca mais Conversou com o Charles alguma vez? Não Nunca nada Mas tá bom Obrigado Jurado, segunda pergunta O celular Eu pego o celular É, só o celular Pra quem que era o celular? Era por Charles, né? Que ele não tinha celular Então Sem mais perguntas Por juízo Pode ser Posso dispensar, Douglas? Já Posso dispensar Então está dispensado, tá? Obrigado 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 Jaime Sim, senhor Meu nome é Dionísio Júnior Sou juiz substituto aqui na Comarco Doutor Thiago é representante do Ministério Público Doutor Marco Aurélio Doutor Antônio Marcos São os defensores do Charles Beleza? O senhor precisa que o senhor fale Próximo do microfone alto Tá bom? O senhor achar necessário Pode tirar a máscara dele Tá Pode dar isso Bom dia, Jaime Qual o nome completo do senhor? Jaime Franço, né? Data de nascimento? 13 de outubro de 74 O senhor é parente, amigo íntimo Ou inimigo do Charles do Santos Moreira? Não Então o senhor parece compromisso legal Dizer a verdade, tá bom? Só tendo comenteiro Que ele tem falso testemunho Você sabe o que está sendo julgado aqui hoje? O Charles Sabe por quê? Sei Então tá O que você sabe sobre esses fatos? Então, contar pra nós Olha Eles estavam na minha casa Mas eu tinha feito um churrasco Daí veio o Charles e o Douglas E o Douglas já veio bem tomado Já estava bem tomado Daí iniciou-se uma discussão Lá daí eu pedi com que o Charles levasse o Douglas pra casa Foi ele que entrou E o Douglas tentou assaltar ele na estrada Daí eu Assim diz o Ali eu já não vi mais Ali eu estou falando o que o Charles me falou Que o Douglas tentou assaltou o Douglas tentou assaltar ele na estrada Daí teve gente que viu Chamou a polícia A polícia veio Daí então o Charles voltou pra casa Com o meu capacete quebrado Sem a moto Daí eu pedi pra ele o que tinha acontecido Daí ele me falou isso Daí eu falei pra ele Falou isso o que? Falou que Que o Charles tinha tentado assaltar ele Com a faca que ele pegou lá em casa E realmente depois eles acharam essa faca Foram lá e trouxeram essa faca Então de volta E daí eu Pegou assim Terminou-se ali Eu falei pra ele que No outro dia eu ia com a minha carteira Prestava dinheiro pra ele Mas tirava a moto Terminou-se a confusão Eu Peguei o meu celular Coloquei no meio das pernas E eu peguei no sono Daí ali eu não vi mais nada O senhor não viu mais nada Porque não foram ali os fatos Não foi na sua casa? Não Mas o que o senhor ficou sabendo sobre isso? É o que eles me falaram Que foram atrás E acabaram me saqueando Quem que falou pra você? Os dois O meu filho e o Charles Eles voltaram lá depois Que esfaquearam a vítima Voltaram pra sua casa? Eles voltaram Mas eu não vi Eu tava dormindo E quando que eles falaram pro senhor? Na Isso aconteceu Acho que foi no sábado No dia 5 Então no dia 6 Que eu consegui falar com o meu filho Com o Charles Eu não falei mais Depois que eles fizeram isso ali Eu não consegui mais falar com o Charles O que que o seu filho falou pro senhor? Ele falou que eles foram lá E daí Esfaquearam Eu fiquei louco Eu já sabia Pelo Pela A mãe do Charles Me ligou Às 8 horas da noite A mãe do Charles Mandou o zap Eu me acordei com o zap Aqui era zap zap Eu me acordei Daí ela não sabia certo O que tinha acontecido E é isso que eu sei Mais nada Tá E como é que Você conhecia o Charles Já há muito tempo ou não? Sim Os dois trabalhavam junto comigo E você tinha o contato Dos pais do Charles? Não Olha lá Só da Da mãe do Charles O pai do Charles Trabalhava comigo também Ah E daí o que que O que que ela mandou pro senhor? Que eles tinham o contato Só que eu não sabia certo O que que era O que que tinha acontecido Até no momento Tá E o que que o teu filho Falou pro senhor? Que eles foram lá fazer o que? Ah Foram lá pra esfaquear Foram lá pra matar? É Agora a ideia De qual De quem Eu não sei E sabe por que Que eles foram lá matar? Eu acho que por acaso O Charles perdeu a moto Que eu era amigo Não tinha razão pra isso Trabalhava todo mundo junto Eu não tinha razão pra isso Todo mundo era amigo O Douglas trabalhava pro senhor? Trabalhava junto comigo É E na época nós era funcionário do Guido Ah Tudo era funcionário Do Guido Tudo funcionário O senhor Ou a vítima O Douglas O Charles O Charles trabalhava com o pai dele Que era meio sócio com o Guido Lá Ou só na parte do telhado O Charles Na realidade O Charles não trabalhava direto Junto comigo Mas nós trabalhávamos Na mesma construção Da mesma casa A hora mais do senhor lembra? Eu não vi nada Teve contato com o Douglas Depois disso? Não Eu até gostava de saber Como é que ele está E eu não tenho nada Não tenho mágoa contra ele Não Nunca tive E o Charles? Também não Não teve mais contato com ele? Não Então tá bom Vou passar a palavra ao doutor Thiago Depois da defesa Tá? Representado pelo Antônio Marcos Marco Aurélio E se eu já necessário O cumprimento final Doutor Thiago Você dá pra palavra? Sr. Jaime Bom dia Bom dia É Com relação a Com relação a Esse crime Isso eu me sinto O senhor O senhor sabe O senhor mesmo disse Que não presenciou Então O que sabe Foi o que o Charles Lhe disse É O que eles falaram Para mim Outra coisa eu não sei Não tem como saber Eu estava dormindo Tá É com relação ao A esse Parece que consta aqui Que eles pegaram o celular Lá do Douglas O que o senhor sabe Sobre isso? Olha O dia que aconteceu Daí então Ali no Quando eles voltaram Em casa lá Tomaram banho E me deixaram dormindo Lá tudo bem Quietinho Fizeram pra mim Não me acordar Daí quando eu Me acordei Eu vi um celular No muro Assim Daí eu pensei Esse celular é do É do Charles Né Eu pensei Que ele tinha ido Comprar cerveja Uma coisa Eu não sabia De nada Daí depois De manhã cedo Eu não vi mais Aquele celular É Porque eu vi Com o senhor Que disse agora Há pouco aqui Que Eles falaram Pro senhor Que esse celular Era do Douglas Que esse celular Ia ficar com o Charles E que o senhor Pediu pra eles Desaparecerem Com esse celular Então isso não ocorreu? Ah Ocorreu sim Porque eu vi o celular Né Que nem eu falei Acabei de falar Eu vi aquele celular Eu achei que era do Douglas Daí de manhã cedo Não tava mais lá Né Daí eu Peguei no pé Do meu filho Né Daí eu falei Vocês somem Com isso daqui Porque eu não quero Nada aqui Vocês foram Atrás dessa bagunça Vocês vão Vão responder Cada um A sua parte Eu não quero Saber de nada Até no caso Na Na segunda-feira Era dia 7 de setembro Feriado No dia 8 Às 8 horas da manhã Pode buscar as câmeras Às 8 horas da manhã Eu levei meu filho lá E daí A pessoa Que atendeu lá Falou pra mim Que o nome dele Não tava no processo Né Aí mandou eu levar Ele trazer ele pra casa Entendi É O filho do senhor Tinha quantos anos Nessa época Dezesseis Dezesseis E o senhor disse Que ele trabalhava Nessa época Já Trabalhava com o senhor Na obra É Ele trabalhava E daí ele trabalhava Com o Charles também Na realidade Ele trabalhava Com o irmão Do Guido Ele não trabalhava Mas eles conheciam Então o Charles Já sabia Que o seu filho Era menor de idade Nesse daquele dia Lá O senhor fez Os bebidas alcoólicas Na casa do senhor Eu sei Não O senhor permitia Que ele usasse As bebidas alcoólicas Na hora Hoje ainda Eu brigo com ele Porque hoje Ele trabalha Distante de mim Ele tá com a mãe dele Não sei certo Se tá morando Com a mãe dele Eu só sei que ele Trabalha em Margarida Entendi Ele mora lá Assim O senhor sabe O que eles fizeram Com esse celular? Não sei Não sabe Eu só mandei Eles Tirassem Isso ali Dizem o Mif Que o Charles Que se tirassem Aquilo lá Entendi Sem mais silêncio Pela defesa? Sim silêncio Senhor Jair Bom dia Bom dia Eles chegaram a consumir Bebida alcoólica Na casa do senhor Aquele dia? Eu Douglas E o Douglas E o Douglas Tomando Como que tava o Douglas? O Douglas Ele já veio Bem tomado Ele tinha um litro e meio De pinga Aquela pinga Jamel Na mochila dele Já chegou meio alto Com a sirene alta? É Exatamente Como estava o Charles? O Charles Estava normal Assim Ele tava Bebeu um pouco assim Mas ele não estava bêbado Dentro da residência Do senhor Deu início a uma confusão? Deu lá Ele começou a se alterar Lá Daí eu pedi Que o Charles Levasse ele de volta Por qual motivo? Por acaso Uma bombinha Lá Um Trax Começaram a se discutir Lá Quem que morava No dia Desse fato Quem que morava Dentro da casa do senhor E o Lucas Só? Só Aí o senhor foi fazer um churrasco O Douglas Apareceu junto com o Charles É Foi convidado Não é porque nós trabalhávamos Tudo junto Tudo amigo O senhor conheceu o Douglas Há quantos anos? Ou quantos meses? Uma semana ele trabalhava comigo Sim O senhor sabia alguma coisa Com relação a pessoa dele? Se já tinha sido preso ou não? Não senhor Não senhor Como funcionário era bom? Bom funcionário Bom pedreiro Só quando Só naquele dia O senhor notou aquela diferença? É O senhor acredita Que tudo isso aconteceu Por causa de cachaça? Eu acredito que sim Porque não tinha motivo Era todo mundo amigo O Douglas chegou lá naquele dia Com a garrafa de bebida Alcoólico Certamente pinga Era pinga Pinga Ele estava tomando cerveja Que eu tinha em casa Todo mundo tranquilo Sentado na sombra Tomando O senhor sabe se O Douglas levou alguma coisa Algum objeto da casa do senhor? É Tudo Tudo o que Consta que ele levou uma faca Nessa faca Que foi achada aqui Na frente do foro Aqui no No loteamento Bagudio Aqui aquela faca Era minha Quem achou a faca? O Douglas O Charles E o O meu filho Vinharem buscar E essa faca Foi levada Para a residência do senhor Correto? Sim Eles foram buscar Porque a faca era minha Depois do acontecido O senhor conversou com o Douglas? Não Eu nunca mais Conversou com o Charles? Tem Foi 30 dias depois Até no caso Me prenderam lá Porque O que o senhor conversou com o Charles? Eu pedi o que? Porque o que aconteceu? Por que ele foi fazer isso? Mas ele Não se explicou Então tá bom Falou Muito obrigado, senhor Excelência O senhor O senhor é uma pergunta? Pode ser Obrigado, senhor O senhor está dispensado Posso ir para casa? Pode Pode Posso ir para casa? Pode Foi Obrigado, senhor Obrigado, senhor Muito obrigado, senhor Obrigado, senhor Obrigado, senhor E aí Bom dia Tudo bem, Gricela? Tudo Meu nome é Dionísio Júnior, sou juiz substituto aqui na comércio Marechal Cândido do Fom O doutor Tiago é representante do Ministério Público, tá? E os doutores Marco Aurélio e Antônio Marechal são os defensores que eu acusando, tá? Eu preciso que a senhora fale bem próximo do microfone Sim Em voz alta para os jurados entenderem Tá bom? Tá Vamos ver isso Bom dia, Gricela Qual o nome completo da senhora? Bom dia Gricela Stephans Christ Dato de nascimento? 2 de 1 de 91 A senhora é parente, amiga íntima ou inimiga do Charles do Santos Moreira? Conhecida Conhecida? Isso Então a senhora presta um compromisso legal de dizer a verdade Sou pena cometer um crime de falsos testemunhos, tá bom? Eu vou passar a hora Você sabe o que está sendo julgado aqui? É sobre aquele tentativo de homicídio, eu acho, né? Do Douglas Isso Corrida no dia 5 de setembro de 2020 O que a senhora sabe sobre isso? Um pouco pelo... O que eu fiquei sabendo, assim, né? Que nem eu fui no outro dia na casa Onde que aconteceu com a mãe dele Para ajudar a limpar Essas coisas assim, daí Porque as vizinhas me relataram, né? Então pode contar pra nós o que a senhora ficou sabendo Então no dia que eu... A noite, né? Tentaram ligar pra gente Pedindo se a gente tinha o contato da mãe do Douglas, né? Porque não estavam conseguindo contato com ela E precisavam um dela pra transferir ele pra Toledo Aí a gente ligou pra avó E pegou o contato da mãe, né? E passamos E daí no outro dia Ela pediu pra mim acompanhar até na casa Pra pegar documento Que precisava no hospital Essas coisas, né? Porque ela não sabia onde que ele morava, né? Aí eu fui junto A gente pegou, olhou a casa, tudo Aí tava faltando algumas coisas Aí a gente limpou, né? Que tinha muito sangue Tava horrível Aí as vizinhas chegaram Começaram a contar, né? O que tinha acontecido O que as vizinhas contaram? Ela falou que chegou Escutou barulho, né? E ela chegou e entrou Que a casa é do lado dela, né? Era uma kitneta e eles moravam do lado Ela veio pelo portão Primeiro a filha Porque a mãe tem dificuldade pra andar Ela chegou e daí ela deu um bero Gritou, né? Pediu ajuda Aí ela comentou Que tinha um rapaz sentado na janela E outro lá dentro Enquanto o Douglas tava sentado no chão, né? Agonizando, ela falou E daí ela falou Quando ela deu o bero Eles saíram correndo pra fora O que mais o senhor falou? Ali até então só isso, né? E daí depois a mãe do Douglas comentou O que ele tinha falado no hospital, né? Que tinha sido três pessoas Que tinha sido o Charles E esse de menor, né? Já chegou a falar com o Douglas depois? Uma vez só E ele falou alguma coisa a respeito disso? Ah, ele falou Ah, ele falou Deus sabe o que aconteceu E eles vão resolver isso Ele falou, né? Mas ele falou Que foi os três, né? Ele falou Foi três pessoas Você sabe por que que foi? Qual foi o motivo? Não Você sabe quanto tempo O Douglas ficou internado? Uma semana mais ou menos, eu acho E ele recuperou normal hoje? Pra 100%? Acredito que sim Eu não tenho mais perguntas Vou passar a palavra ao Dr. Thiago Depois da defesa, tá? Se eu chamo, você sabe Porque o momento é o final Dr. Thiago, você tá com a palavra? Tá Sem perguntas Pela defesa Eu conhecia ele Eu acho que uns Dois anos Assim, mas Raramente eu via ele, né? No dia dos fatos Ele relatou alguma coisa pra senhora Depois que a senhora conversou com ele? Não Ele só Comentou com a mãe, né? O que tinha acontecido E ela me passou pelo telefone, né? Por mensagem Tá A senhora sabe se o Douglas já tinha sido preso? Não sei Sabe? Não Tá A senhora não ouviu nada no dia aquele dia? Não A senhora só ouviu É, eu só fiquei sabendo o que tinha acontecido Porque ligaram atrás Pra gente Se a gente tinha o número da mãe dele, né? A senhora conversou com o Douglas através do telefone? No... Quando ele tava saindo do hospital Aham No depoimento da senhora Diz que o Douglas falou Que estava bebendo Com os biás E se desentenderam Isso Foi o que ele comentou Isso Certo? Uhum O Douglas disse que Como já estava bem tomado Foi para casa deitar Correto? É isso Muito obrigado 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 Se você gostou do isso Pode ser Não O senhor está dispensado Obrigado 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 E aí Tá, não foi tão cheque, agora enche o cheque Tudo bem Eugênia? Você fala bem minutinho do microfone, ela tem um pouquinho de problema Eu preciso que a senhora fale bem próximo do microfone, tá? Pode puxar o microfone bem próximo da senhora pra falar A senhora tá me ouvindo? Não Tá? Tá Meu nome é Dionísio Júnior, eu sou juiz substituto aqui, tá? O doutor Tiago é o representante do Ministério Público E o doutor Antônio Marcos e o Marco Aurélio são os advogados, tá bom? Sim Então nós já vamos dar início Bom dia Eugênia, qual que é o nome completo da senhora? Eugênia Junco Data de nascimento? 20 de janeiro de 47 A senhora é parente, amiga íntima ou inimiga do Charles do Santos Moreira? Não, não entendi A senhora é amiga, parente ou inimiga do Charles do Santos Moreira? Não Não? Então a senhora presta um compromisso legal dizer a verdade, tá bom? Sim A senhora sabe do que você trata esse julgamento aqui, né? Sim O que a senhora tem pra contar pra nós? O que a senhora sabe? O que a senhora viu? O que a senhora ouviu? Pode falar pra nós Pois é, o Douglas morou na minha quipinete Ele era um bom rapaz, eu não tinha queixa dele nenhuma, né? Ele saia de manhã pra trabalhar, voltava de noite, fechava a casa e soltava ele lá dentro Nunca tinha bagunça, não tinha o que reclamar dele, né? E o certo sábado nós estávamos sentadas fora E daí eu e a minha filha Ela escutou o barulho na casa, na quipinete Aí ela falou, lá tem alguma coisa Mas eu estava no telefone e não prestei atenção Aí ela foi lá e daí ela voltou Ela disse, tinha dois rapazes lá E o Douglas estava lá dentro gemendo Ele não veio pra fora Aí eu falei, nesse caso nós temos que chamar a polícia E daí eu fui lá ver Subi na área, olhei pra dentro E daí o Douglas estava esticado lá Sangrando, não se mexeu mais Chamei a polícia e a ambulância Ele foi levado e mais do que isso não tem pra dizer Você viu as pessoas saindo da casa lá? Oi? Você viu quando as pessoas saíram da casa? Sim, sim A menina viu, mas ela é problemática Ela não sabe identificar nada Tinha dois rapazes sentados lá E quando eu falei Chamei ela Falei, o Douglas está morto Não, disse ela O Douglas não morreu não E daí nisso ele levantou e correu pra rua Chamando a socorro Mas eu já tinha chamada a ambulância Então ele conseguiu levantar ali e correr pra fora? Sim, conseguiu levantar a máscara indo Ele estava muito ferido a senhora? Minha, nossa, era um sangue solo dentro Está louca? Então, está bom A senhora viu ele depois? Que aconteceu isso? Como? Depois que aconteceu isso a senhora voltou a ver ele? Não Nunca mais viu? Nunca mais, nunca mais vi nada dele Muito bom A senhora viu quando as pessoas chegaram Quando as pessoas chegaram na casa dele? Não, não, não vi nada Só vi que ele tinha saído E voltou de bicicleta Entrou na casa E depois de meia hora aconteceu isso Então A senhora ouviu os gritos? Foi a senhora ou a sua filha? Sim Ouviram gritos? Como? A senhora ouviu gritos? Não, não viu gritos, não Ela foi lá Por causa de uma outra coisa Não só por causa do parulho que tinha E daí ela escutou ele E já me chamei Mas não gritar Então, tá bom Eu tenho mais perguntas Vou passar a palavra ao doutor Tiago E depois aos defensores, tá bom? A senhora continua olhando pra mim E respondendo o próximo microfone Sim Doutor Tiago Bom dia Bom dia É Sobre esse fato aqui É só uma pergunta Porque uma testemunha anterior A senhora Ela disse que Há uma dúvida se havia três pessoas A senhora sabe se tinha alguém esperando lá na rua Algum carro Ou alguma outra pessoa esperando lá Não 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 ouviu isso Não Não entendi Não sei Não sei mais Pela defesa Sem perguntas Jurados Sem perguntas Pode ser Obrigado A senhora está dispensada, tá? Obrigado por ter vindo Obrigado 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 E aí Já vou aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto